Fiquei feliz que a Martini Grael, enfim, chegou. E foi de madrugada, né? De madrugada. Muito boa tarde, Polito. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto pra Itajaí ao vivo conversar com o repórter Marcelo Nunes. Quero saber do Marcelo como está a expectativa pra abertura oficial da Vila da Regata e falar mais sobre essa chegada da equipe holandesa que tem a Martini Grael. Foi de madrugada, é isso? Boa tarde, Marcelo. Oi, Manchá. Boa tarde pra você. Ótima tarde pra você ligado no Balanço Geral aí em Floripa. É isso aí. A equipe holandesa da Martini Grael chegou por aqui por volta da uma e meia da manhã. Mas antes de falar da chegada da equipe holandesa com a Martini, Manchá, por aqui todos os preparativos. Reta decisiva, reta final pra abertura dos portões da Vila da Regata aqui em Itajaí. Hoje, a partir das sete da noite, tá todo mundo convidado. Muitas atrações aqui na Vila da Regata voltadas pra todas as idades. E você tá acompanhando nas imagens aí, Manchá, já o trabalho de reforma dos barcos, né? Todo um trabalho feito pela equipe da Volvo Ocean Race com os três veleiros que já chegaram aqui na cidade de Itajaí. E falando desse barco azul, roxo e verde, o Asco Nobel, veleiro que tem a bandeira holandesa, esse veleiro chegou. A Itajaí, como eu falei, por volta da uma e meia da manhã, completando essa perna que trouxe os elejadores lá de Auckland, na Nova Zelândia, na terceira posição, após 18 dias e trazendo a bordo a campeã olímpica, filha de Torben Grael, Martini Grael, que bateu um papo com a equipe da Volvo após a chegada. Vamos ouvir o que ela falou. Eu tô muito feliz de ter terminado essa perna, que foi uma perna muito icônica, muito forte. A gente passou por condições muito extremas e chegando aqui no Brasil, na minha terra natal, e dá pra descansar agora um pouco e preparar pra próxima perna. E recuperar um pouco com a família, com os amigos, com o churrasquinho, e é isso. O churrasquinho é legal. Lembrando que a Martini vai pra Niterói, no Rio de Janeiro, onde ela vive com a família, e depois, claro, volta aqui pra Itajaí no dia 17, pra preparar-se, né? Se preparar com a equipe pra largada rumo a Newport, lá nos Estados Unidos, no dia 22. Mancha, uma última informação é que a equipe de Hong Kong, que teve a perda do velejador John Fisher, confirmou que vai voltar à regata, está estudando como trazer o veleiro aqui para Itajaí, e, claro, completar essa edição da disputa da Volvo Ocean Race, até mesmo prestando uma homenagem, um tributo ao amigo que se foi.